Para mim é um balanço mitigado, o mesmo é mais negativo do que positivo. Ele começou bem, francamente, ele despertou. E a população foi a esperança da população no início, mas perdeu esta esperança. O João Lourenço hoje quase que não resolveu nada. Para mim, Angola está dividida em duas partes. Essa é a Angola do asfalto que estamos a ver. A província do Zaire vem daquilo que se chama mato. Aquilo é outra coisa. Angola praticamente não existe. O povo não vive, sobrevive. Então, não é isso que esperávamos de João Lourenço. A crise agudizou-se, a fome agudizou-se, o desemprego agudizou-se e não está a resolver nada. Quase todas as comunas rurais, todas as comunas profundas estão isoladas do resto de Angola. O que está a se ver agora é o Angola do asfalto. Mesmo o Angola do asfalto, aqui em Luanda, onde estamos, temos Luanda do asfalto e Luanda periférica, onde o povo sobrevive. O povo só vive, por exemplo, há casas que vivem só das migalhas que a mamãe consegue obter na praça, vendendo água, vendendo bolinho, vendendo fuba de bombom e com rendimento mísero. O povo completamente está mal. O desemprego agudizou. E é por causa desse desemprego que a criminalidade aumentou. Essa criminalidade até as aldeias. As aldeias, os pobres, longínquas e tudo, mas o povo está completamente assustado pela criminalidade. Uma criminalidade... Isso demonstra que a situação está mal. Francamente, João Lourenço tem que mudar a estratégia política, senão não conseguirá mais nada. Doutor, de zero a dez, qual é a nota que dá? Posso dar a João Lourenço 12 valores, senão é um, ou mesmo zero, mas vamos tentar lhe dar um ou dois valores. Francamente, João Lourenço reprovou. A situação está mal.